Olá, estamos começando o nosso ponto de vista sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV uma e meia da tarde, o horário tradicional do debate político, da discussão dos assuntos importantes para as cidades, para a nossa região metropolitana e para o país e claro, espaço sempre importante que a gente abre democraticamente para discutir e debater também os temas de interesse nacional a gente começa aqui o programa com uma tristeza muito grande afinal de contas choveu uma barbaridade na noite de ontem toda madrugada desta terça-feira, de segunda para terça foi uma chuva contínua, extremamente forte e não foi só chuva contínua e extremamente forte desta madrugada, na noite de ontem, na madrugada de hoje é toda uma questão climática, um verão absolutamente estranho verão fora dos nossos padrões completamente como eu já disse aqui várias vezes, temperaturas amenas e chuva, chuva, chuva e chuva e ontem choveu demais mas já vinha aí no histórico de dias, de meses em fevereiro praticamente todo debaixo de chuva janeiro também extremamente chuvoso e a gente acaba hoje acordando e contabilizando aí desastres, escorregamentos de morros, alagamentos, inundações enfim, pessoas que perderam aí tudo pessoas que perderam a vida e pessoas que estão desaparecidas a gente acompanha até o momento estamos ao vivo a uma hora e 31 minutos quem está na reprise evidentemente já vai ter outras informações e até o momento 42 pessoas estão desaparecidas e até esse momento repito, agora uma hora e 32 minutos ao vivo aqui o ponto de vista repito, na reprise você vai ter outras informações eu espero que não sejam piores sejam melhores do que nós estamos dando nesse momento 12 mortos contabilizados inclusive dois bombeiros dessas 42 pessoas desaparecidas evidentemente que algumas delas provavelmente, Deus queira que não mas provavelmente também perderam a vida e claro, como acontece sempre os menos favorecidos aquelas pessoas que tem menos possibilidade de morar em locais saudáveis, salubres em casas boas, em apartamentos enfim, se bem que a Alagoa Santos Alagoa toda Guarujá, São Vicente enfim, foram os lugares da região que mais foram atingidos mas Guarujá pelos números que a gente tem até aqui foi a cidade que teve problemas mais complicados inclusive o governador do estado João Doria esteve sobrevoando aqui a região metropolitana eu vi o vídeo que o Marco Santana enviou com o sobrevoo do Doria no helicóptero oficial do Palácio dos Bandeirantes o governo do estado coragem do governador porque podia inventar uma dor de barriga qualquer para não subir no helicóptero num momento como esse o tempo todo fechado chovendo uma barbaridade não tanto quanto ontem mas chovendo ainda bastante você percebe nitidamente pelas imagens do helicóptero que a chuva é constante uma reunião com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa uma entrevista coletiva no Palácio José Bonifácio à Prefeitura de Santos não sei se o prefeito de São Vicente Pedro Gouveia e se o Walter Suma o prefeito de Guarujá estiveram também você vai ter mais informações aqui pela Santosíria TV mas fica aí a nossa tristeza e aquela velha história afinal de contas o clima no planeta está mudando ou isso é coisa do comunista dos esquerdistas na cara as mudanças ocorrem já não é de hoje de bastante tempo e a gente vai ter que como diz o André Trigueiro a gente vai ter que se acostumar com a nova realidade o novo clima que estamos acompanhando não sei como é que o poder público do Brasil não das prefeituras do Brasil vai se virar com isso porque falta dinheiro para tudo e inclusive vai faltar dinheiro continua faltando dinheiro para esse tipo de investimento como eu disse há pouco segunda a sexta aqui na Santosíria TV oito da noite você acompanha o nosso ponto de vista reprise do programa que conta hoje lei de esforço sempre aqui no ponto de vista com Ana Paula Valeiros coordenadora de sessão da vigilância em saúde da Secretaria de Saúde aqui de Santos prazer Ana Paula recebê-la como sempre infelizmente um dia bastante triste para nós aqui é um dia bastante triste mas nós estamos aqui para dar informação então estamos juntos aí para fazer esse trabalho hoje muito bem obrigado Ana Paula e aqui com muito prazer também sempre recebendo o doutor Marcos Caseiro médico infectologista sempre trazendo informações importantes para nós Caseiro prazer também prazer recebê-lo num dia muito difícil aqui para a nossa região então um prazer enorme estar aqui sempre com você doutorão com a minha querida Ana Paula minha chefe Marcos é sempre uma uma honra um prazer estar aqui com todos vocês infelizmente realmente é um dia um dia muito ruim na nossa cidade mas de alguma maneira eu acho que é interessante porque levanta uma discussão que existe algo além do coronavírus existem as pessoas vivendo em péssima condição de habitação e todas essas questões que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui então um prazer estar aqui com vocês todos os nossos ouvintes né o Boturão muito bem obrigado ao Caseiro obrigado a Ana e o Marcos Santana com a gente lá na ponta acompanhando aí as informações que vão se sucedendo evidentemente a sua participação que é sempre muito importante com a gente aí pelas redes sociais diga aí Santana tudo bem desejar que tenhamos todos um bom dia apesar de uma grande tragédia que vitimou mais de uma dezena de pessoas esse tipo de ocorrência quando acontece é como se fosse um desastre de avião né nunca é uma apenas uma única causa que vai determinar essa tragédia ao longo do programa nós podemos discutir bastante isso daí mas nunca antes na história dessa região aqui choveu tanto trouxe alguns dados da defesa civil nas últimas entre as 19 horas de ontem e uma hora da manhã de hoje choveu 218 milímetros por metro quadrado em Santos quando o esperado para o mês inteiro de março seria 229 milímetros nas últimas 72 horas foram 328 milímetros de chuva apenas em Santos demonstra de que realmente estamos enfrentando uma mudança climática no planeta acho que vamos discutir bastante isso aqui no programa de hoje inclusive eu gostaria de trazer alguns dados de um importante estudo que eu acompanhei pesquisadores da USP e da Universidade da Califórnia que ajudam a explicar também a ocorrência desse fenômeno principalmente aqui no Brasil eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo convidar você a participar também do programa mandando sua pergunta crítica sugestão pelo facebook ponto de vista com o Edgar Boturão ou então por e-mail contato arroba ponto de vista ponto tv ponto br o programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet santaportal.com.br barra tv as edições anteriores do ponto de vista ficam disponíveis na internet também no nosso canal no youtube na nossa página no facebook e você que acompanha reprise às 20 horas uma boa noite muito bem uma boa noite para você que está conosco na reprise conferindo sempre o nosso ponto de vista e lembrando sempre o programa é ao vivo acaba às 14h30 e você que está na reprise a partir das 8h da noite já sabe que qualquer coisa pode acontecer na confusa república brasileira coisas que vêm do céu coisas que vêm da divindade como a chuva por exemplo ou coisas sei lá coisas piores que acontecem por aí no confuso momento que nós estamos vivendo agora choveu demais uma barbaridade e agora fica aí evidentemente a defesa civil o corpo de bombeiros na recuperação em busca da recuperação dos corpos enfim das vítimas esses 42 desaparecidos podem até crescer você que está na reprise vai ter outras informações evidentemente durante o dia de hoje durante a tarde e a noite desta terça-feira e infelizmente se esperar para ver o que vai acontecer e fica a preocupação com aquelas doenças especialmente a leptospirose Ana Paula que costuma ser preocupante quando a gente tem essas inundações essas enchentes um grande problema que nós estamos já enfrentando é a leptospirose nós já estamos vindo com algumas inundações alguns alagamentos em toda a baixada e infelizmente muitas pessoas não tem condições de não enfrentar essas enchentes e com essas enchentes a gente sabe que a leptospirose ela pode aparecer e tem surgido em nossos serviços de saúde em nossos hospitais inclusive estávamos conversando semana passada sobre isso de como que a gente pode fazer a prevenção se nós temos a presença do rato na nossa na nossa cidade temos o hábito das pessoas às vezes utilizarem essas águas para até nadar usar stand-up coisas assim absurdas a falta de conhecimento até da população de como que essas águas podem estar contaminadas pela urina do rato então a leptospirose que às vezes nem é tão bem diagnosticada logo que o paciente chega no serviço de saúde pode ser causadora de muitas mortes aqui na nossa região isso tem nos preocupado numa época em que a gente só fala de coronavírus a gente tem que começar a pensar nas doenças que já existem já estão conosco uma delas a leptospirose e também pensar em dengue porque a partir do momento que a gente tem esses criadouros surgindo com essas águas que estão ficando estancadas nós podemos aí ter uma eclosão dos mosquitos e começar a ter dengue zika xingungunya então é muito preocupante para a saúde pública e a gente tem que conversar e tem que orientar a população porque essas águas além de toda a tristeza que está causando das pessoas ficarem desabrigadas das mortes ela vai trazer consigo doenças que já existem na nossa região no nosso Brasil pois é meu caro Marcos Caseiro e essa doença como explicou a Ana Paula a leptospirose é originária na urina do rato e pode trazer que tipo de consequências para a população então interessante porque na semana passada eu estava conversando até com a Ana e na verdade levantei essa discussão porque do plantão no dia na semana à noite e me chamou atenção claramente a quantidade de pacientes nós estávamos com oito pacientes com leptospirose sendo que quatro pacientes em diálise uma das complicações da leptospirose é uma insuficiência rena aguda uma necrose tubular aguda os pacientes ficam anúricos param de urinar e tem que fazer diálise hemodiálise de emergência porque senão morrem e eu fiquei impressionado com a quantidade de pacientes que tinha e a quantidade de vagas que pediam para a leptospirose e a gente continuava naquele discurso de falar em coronavírus que o vírus está lá na China e nós só discutindo essa questão e as questões que nós estamos vivendo deixa para lá só para as pessoas terem uma ideia acho que é importante a leptospirose é uma doença muito grave ela é causada por uma bactéria que é eliminada pela urina do rato esse rato do esgoto o rato não fica doente o rato é assintomático e o rato elimina normalmente na urina dele essa leptospira então quando você tem enchente nós temos muito rato na nossa região muitos vírus tem circulado aí na praia um trabalho de desratização na questão dos jardins nós temos muitos ratos então quando enche uma região esses ratos acabam urinando na água e contaminando essa água e o que não está faltando na nossa região é enchente muitas vezes não se trata nem das pessoas irem nessa água é que elas vão ter outra opção imagina uma pessoa que para num carro ela tem que pisar na água ela sai do ônibus ela pisa nessa água e ela pode obviamente se contaminar a leptospira ela pode penetrar na pele mesmo na pele íntegra se você ficar muito tempo com a pele mesmo com a pessoa calçada sim calçada se você ficar muito tempo com o contato com a água a pele fica macerada sabe quando a gente toma banho muito tempo a pele fica né meio enrugada macerada a leptospira penetra mesmo em pele íntegra ela tem trabalho não precisa ter micro lesões não então é um bicho grave que leva a um quadro grave de doença né que se inicia com a febre dor no corpo dor retroorbitária um sintoma comum a todas tantas doenças né e inclusive me permite até eu estender um pouco mais mas na semana passada eu estava conversando com a chefe da UPA central né que é a a Márcia né e eu estava comentando com ela é justamente que sobre esse número de casos assim há uma recomendação no nosso manual do ministério e e fiquei de conversar com todos os médicos da UPA central nesta semana e na outra porque o indivíduo que chega um pronto-socorro com quadros de febre dor no corpo e ele relatar que teve contato com gente é obrigatório a gente dar antibiótico para esses indivíduos por cinco dias ou a moxacilina uns remédios muitos olhos até uma benzetacil e é um momento oportuno porque a maioria dos casos que complicam é porque o indivíduo acaba protelando esse diagnóstico né só para você ter uma ideia aí terminando é a maioria dos pacientes que evoluem para gravidade de óbito chegam a ter histórias que passaram três a quatro vezes no pronto-socorro antes de serem diagnosticados definitivamente porque chegam lá com a férbida de cabeça de pirona entendeu e a mortalidade da leptospirose é de 33% em torno de a cada 100 pessoas que pegam na nossa região em torno de 25 a 33 morrem quer dizer uma mortalidade muito alta infinitamente superior ao coronavírus que nós estamos falando em dois por cento é importante essa informação do caseiro você teve contato com a água ficou muito tempo ali exposto enfim teve que andar alerte o médico quando você for no pronto-socorro explique o caso com febre é possível então que você esteja com a leptospirose pensar nessa possibilidade o antibiótico não vai fazer mal nenhum ou toma logo uma benzetacil que é para resolver a chance de estar com a leptospirose é razoável é importante que no primeiro sinal primeiro sintoma uma febre uma febrícula que imediatamente procure o serviço de saúde porque o que a gente percebe é que as pessoas demoram a procurar o serviço de saúde quando procuram o serviço de saúde não relatam que enfrentaram um enchente um alagamento e depois quando vai ser feito o diagnóstico diferencial já é muito tarde é porque as vezes o médico também está soberbado ali por isso que eu estou insistindo aqui muitas vezes se o médico se omitir de perguntar eventualmente com esses sintomas por favor fale eu tive contato há três dias há sete dias com o enchente eu tive contato onde eu moro eu tenho muito rato eu mexi em esgoto essa informação é de extrema importância para ajudar o médico a pensar nessa possibilidade é, fique atento se o local a UPA ou pronto-socorro onde você for se estiver cheio o médico está atrapalhado está cheio de atendimento aquela coisa toda se estiver mais chegado provavelmente ele vai se lembrar vai fazer a pergunta se ele não fizer a pergunta diga ao médico como explicou aqui o Marcos Fazeiro que você teve contato com o enchente essa coisa toda nós temos alguns vídeos aí né Marcos Santana exatamente para a gente mostrar alguns pontos da cidade e também de São Vicente que é apenas uma pequena demonstração aí é um trecho na rua Alexandre Martins próximo à Avenida da Praia os carros ficaram completamente submersos e aí é uma via arterial muito importante que liga ali a principal rua de acesso ao bairro da Aparecida que liga o conjunto do BNH o Jaú o Sesc o Shopping Praia Mar então é uma via ficou completamente submersa os comércios ali também é em Santos ali um local se repetiu em vários outros locais da cidade aí também na Avenida da Praia também a mesma localidade é um prédio né é um prédio ali de frente à praia completamente alagado é um local que mesmo que tenha chuva forte não costuma alagar excepcionalmente nessa noite alagou completamente esse trecho da Avenida a gente vem falando consequência dos diversos dias de chuva que vem se sucedendo e chovendo forte não é um pingadinho não esse trecho da Avenida da Praia também não costuma ficar alagado o carro alto ali ficou completamente alagado e isso se repetia em vários pontos da cidade o Canal 3 o Canal 2 você teve um problema ontem na Oeste tive o Cruzeiro teve um problema ficou embaixo d'água também teve que largar o carro aí na divisa ali na Avenida Ayrton Senna o trânsito teve que ser desviado no sentido Santos São Vicente teve que ser desviado para a pista contrária porque a pista estava completamente submersa essa imagem foi gentilmente seguida pelo Sérgio Furtado fotógrafo cinegrafista profissional Obrigado a ele pelas imagens e só para a gente fechar o bloco aqui informações ainda que vem da Prefeitura de Santos Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade informando que existe uma necessidade maior no momento de doações de colchões travesseiros e roupa de cama outros itens também são necessários como roupa de banho alimentos em geral água especialmente água e produtos de higiene pessoal portanto quem quiser colaborar o Fundo Social de Solidariedade de Santos fica aqui na Avenida Conselheiro Nebias 388 Bairro da Encruzilhada está ali exatamente onde funciona a famosa gota de leite está certo? colabore participe e ajude as pessoas que estão necessitando vamos para o rápido intervalo voltamos já já na sequência do ponto de vista pois é sequência do ponto de vista com a Ana Paula Valeiros que coordena a sessão de vigilância em Santos vigilância em saúde aqui da Secretaria de Saúde de Santos o nosso Marcos Cadeiro médico infectologista e o Marcos Santana que queria falar um pouco sobre aquele estudo não é isso? exatamente na verdade anteontem foi divulgado o aumento do desmatamento na Amazônia sobretudo em terras indígenas mais do que o dobro apenas no ano passado e os pesquisadores fazem uma relação entre o desmatamento na região amazônica na região centro-oeste com o aumento a mudança na verdade do regime de chuvas aqui na região sudeste do Brasil e aí eu consegui acesso a um estudo publicado na revista Nature de dois pesquisadores um da USP é o professor Paulo Artacho e o Jeffrey Chamber da Universidade da Califórnia que eles fazem uma eles fizeram um estudo a partir de dados oficiais que eles relacionam o desmatamento na região centro-oeste onde o agronegócio cresce firme e forte com a mudança no regime das chuvas na região sudeste que é a centenas de quilômetros de distância por quê? eles explicam que na Amazônia é um local onde chove bastante e as chuvas lá elas acabam chovendo ali e também nas regiões mais próximas a região mais próxima seria a região centro-oeste a região centro-oeste teria uma sua a sua vegetação nativa que faria com que a chuva caísse ali a partir do momento que a a temperatura desse vapor de água que vem da Amazônia passasse pela região centro-oeste choveria ali na região centro-oeste a partir do momento que tem grandes plantações de soja de milho de algodão aquela a temperatura naquela região continua muito alta então o vapor de água permanece em suspensão na atmosfera e ele continua percorrendo o país ele só vai se condensar na região sudeste principalmente nas regiões onde tem mais mata nativa Serra da Cantareira na Represa Billings e principalmente aqui na Serra do Mar então essas nuvens de vapor de água eles percorrem praticamente o Brasil inteiro e chega aqui na região sudeste eles diminuem temperatura e caem grandes quantidades em pouco intervalo de tempo então por isso que essa mudança repentina no regime de chuvas e a tendência é que esse aumento na quantidade de chuva em pouco tempo aumente cada vez mais não apenas chegou para ficar mas aumente cada vez mais e cada ano que passa as tragédias vão ser muito maiores Muito bem a questão do desmatamento é um problema a questão do aquecimento acho que não há dúvida a questão do aquecimento global essa coisa a Europa e os Estados Unidos desmataram tudo que era possível e imaginável os americanos mataram todos os índios os filhos dos índios os avós dos índios os netos os bisnetos para não deixar índio nenhum e agora a gente evidentemente não propõe isso aqui no Brasil mas é uma pressão danada para que o Brasil seja vamos dizer assim a palmatória do mundo em relação a isso infelizmente vai ter que ser porque eles têm o dinheiro e nós temos que aceitar a pressão que eles fazem não é só isso ainda que nós não temos que tomar o fato de eles terem feito o que eles fizeram como exemplo agora aqui essas mudanças estão acontecendo e quando nós observamos a questão da distribuição das doenças isso está cada vez mais claro então por exemplo há alguns anos desde 88 entrou aqui no estado de São Paulo nós não tínhamos a leishmaniose visceral é uma doença que é transmissível por um vetor um mosquitinho que chama que é o lutzomia longe palpes nós não tínhamos leishmania aqui em São Paulo essa leishmania entrou por Mato Grosso e se disseminou de uma forma importante aqui na nossa região então essas mudanças climáticas estão trazendo muitas questões graves e por questão da dengue a dengue nós só tínhamos a nossa região ela se expandiu para outras áreas frias então assim essas mudanças climáticas associadas a impermeabilização enorme dos grandes centros urbanos isso é um problema muito sério você tem modelos sensacionais de asfalto com microfuros que acabam absorvendo água nós tínhamos no centro aqueles paralepípedos que nós queixávamos mas absorviam uma grande quantidade de água está tudo impermeabilizado então a água tem que ir para bueiro bueiro muitas vezes entope então nós temos que repensar esse modelo que a gente tem diante dessas circunstâncias climáticas que serão a nossa a realidade que já está aí não tenha dúvida o problema maior é o seguinte nós vemos uma crise econômica financeira mundial e no Brasil ela vem crescendo assustadoramente temos aí 13 milhões de desempregados os números saíram recentemente a gente debateu sobre isso aí na semana passada na sexta-feira a pessoa não está não está arrumando emprego virou a tal da uberização da economia a pessoa entregando pizza e essa coisa toda então você vem falar de preservação de meio ambiente não tem eco não tem eco o cara não está preocupado com a chuva que está caindo o cara não está preocupado com o feijão dele aqui no ano do almoço é viver o cara não precisa comer gente não precisa de emprego precisa trabalhar esse é um dos problemas maiores que eu entendo viu caseiro eu concordo com você nesse aspecto total casa que não tem pão todo mundo manda e ninguém tem razão isso é um ditado lá da minha tataravó que funciona até hoje funciona até hoje infelizmente o cara não tem dinheiro não tem emprego a situação está difícil ele está ganhando consegue sair com o uber ou entregar a pizza ou não sei o que mas o que ganha não fecha não paga as contas que ele tem que para manter a família a situação é terrível aí o nível de qualidade vai caindo o nível de vida vai caindo o cara só vai falar de meio ambiente essa coisa toda tem que preservar o meio ambiente essa coisa toda os estudos estão indicando não tem eco numa sociedade que está com o bolso vazio infelizmente agora vamos ao coronavírus aliás o motivo da vida da vinda deles aqui era o coronavírus isso então olha e lamentavelmente a gente teve que desviar o assunto para essa situação caótica que se abateu sobre a Baixada Santista e que você vai ter mais informações ao longo do dia aqui pela jornalismo da Santa Cecília TV mas uma curiosidade aqui o governo brasileiro que era a declaração imediata de pandemia uma pandemia pelo menos no Brasil você acha que é o caso? eu acho que do ponto de vista epidemiológico se nós não estamos numa pandemia o meu conceito que eu dou aula para os meus alunos é que a pandemia é quando você tem a disseminação de uma doença em todos os continentes tirando o continente gerado da Antártica e nós não temos casos nós temos casos em todas as regiões da Terra nós temos no hemisfério norte no hemisfério sul nós temos na América do Sul na América Latina na América do Norte na Europa no continente asiático na Oceania na Austrália então nós estamos em todo lugar essa é a minha definição que eu dou de pandemia então se nós não estamos se eles querem é que o conceito envolve a pandemia não só a chegada desses casos em todas as regiões do planeta como também a transmissão local então por exemplo nós temos casos nós temos casos aqui no Brasil que são dois casos mas nós não temos transmissão local então nós temos muitos países que a doença chegou mas são casos apenas importados eles vêm de uma região mas ainda não houve transmissão local que a gente chama transmissão secundária essa seria o momento de definir uma pandemia né mas eu digo se nós não estamos ainda nós estamos muito próximos de ser decretado não tem como fugir dessa realidade né no SARS nós tivemos oito mil casos e o Brasil teve dois casos de SARS em São Paulo nós já estamos com 92 mil casos então no mundo então é uma questão de muito pouco tempo essa doença não tem como a velocidade se bem que os dados que vem lá da China do Irã enfim são meio contestáveis né a gente pode até julgar isso mas tem subido numa velocidade bastante grande a gente já vê um declínio dos casos na China né por exemplo já alguns dias os casos fora da China se ampliaram né mas você sabe que eu fiz um estudo aqui uma simples matemática que nós vamos conversar ao longo do tempo que eu quero mostrar alguns dados que são muito interessantes e é interessante os epidemiologistas eles gostam de números às vezes é interessante a gente ver os números pra gente tirar um pouquinho desse desespero desse pânico que tomou conta da população e aí acontece uma situação como dessa que a gente não observa né dezenas milhares de pessoas que estão vivendo em condições insalubres é nítido acho que todos nós todos os nossos ouvintes atentos observam você não para em um semáforo aqui na cidade de Santos que não tem um indivíduo te pedindo você não vai numa padaria tomar café da manhã que não tem um cara na porta dois três te pedindo um pão né e assim como aumentou o número de moradores de rua aumentou imensamente a quantidade de imóveis pra alugar andem na rua tá tudo tem imóveis pra alugar as pessoas obviamente elas vão pra lugares porque elas não tem condição de pagar então acabam indo morar em situação insalubre ou em situação de risco as pessoas não estão lá porque elas querem elas estão lá porque elas não tem outra opção então é importante a gente repensar essas questões viu eu sei que a gente desviando um pouco do corona porque assim não só temos coronavírus nós falamos aqui da leptospirose nós estamos falando da dengue e nós estamos falando de uma série de circunstâncias que estão muito além dessa e eu vou mostrar mais adiante os números pra gente ter uma ideia do que significa esse coronavírus nesse momento né leptospirose dengue sarampo sarampo eu não sei se vocês viram é importante o nosso ouvinte eu fiquei estarrecido hoje de manhã ou foi onde que eu vi hoje de manhã que eu liguei o jornal que até na entrevista e acabei não indo por conta desses eventos aqui na cidade e você teve um surto de sarampo na aeronáutica em pirassununga 80 cadetes com sarampo isso é um absurdo quer dizer se tem 80 porque não tomaram a vacina mas isso não exige aí eu ouvi até uma menina falando logo que horrorizaram porque eles são como submetidos a uma situação de estresse porque eles são cadetes então por isso tem imunidade baixa e fizeram isso não existe se tivessem sendo vacinados então como dentro de um quartel da aeronáutica a repórter não repórter não a chefe da vigilância epidemiológica de pirassununga ela falou não não vocês chegaram a ouvir isso eu tenho o cargo é o meu cargo é o cargo é o cargo da Ana é difícil aceitar você não quer dizer uma coisa dessa é difícil aceitar que uma doença que é imunoprevenível que existe a vacina e que não é pra ter e a gente ter casos por exemplo nesse quartel de 80 pessoas ou seja não foram imunizados não foram vacinados isso é inadmissível e foram expostos a estresse ou baixou mas se tivesse vacinado eu ia pegar não eu fiquei não tem como você às vezes ligar pra responder isso e ouvir um negócio desse mas tudo bem é só uma observação é pra ver que as coisas estão mudando porque as pessoas estão fugindo na verdade nós temos os valores a gente já discutiu isso aqui outras vezes com a Ana e nós aqui Marcos, Boturão a questão da diminuição da vacinação não citou a vacina não citou não citou a vacina é sim bom, evidentemente 80 e tantos por cento dos telespectadores não vai se ligar nesse tipo de explicação de detalhes exatamente você põe um médico assistindo uma especialista como você e tal que fazem parte dos 15, 20% ali abaixou a imunidade na hora vão pescar não, não tem nada a ver mas aí você pensa poxa, como num órgão público quer dizer um órgão exerce ali no caso era aeronáutica não tem essa exigência quer dizer então a gente vive um momento de antivacinação que a gente tem brigado com as pessoas por que o sarampo voltou? voltou porque a gente não conseguiu cumprir as metas do nosso país de cobertura vacinal porque existe um movimento e as pessoas não querem tomar vacina porque são modernas são naturalistas e o ano passado nós tivemos surto de sarampo no estado de São Paulo todo onde foram intensificadas as campanhas tivemos dois dias de dizer, foi muito falado sobre a campanha de vacinação de sarampo então é inadmissível que o município que você falou que é Pirassulunga que é do estado de São Paulo não ter vacinado as pessoas pelo menos ter motivado as pessoas a se vacinar principalmente no órgão público como o caseiro falou então essa desculpa não dá pra gente aceitar mais no ambiente dos cadetes ali que eles fazem muitas atividades em grupo em grupo dormem em locais comuns esse gênero seria muito maior risco muito maior de contágio exatamente todo mundo sabia que eles iam ser expostos a atividades físicas estressantes que iam provavelmente baixar momentaneamente a imunidade aquela coisa isso é baixar a imunidade é jargão de pegar a carteira de vacina de cada um sarampo quem não toma vacina pra sarampo eu, eu, eu vai tomar eles devem estar numa faixa etária até 29 anos que necessariamente precisariam ter de duas doses de vacina exatamente na sua carteira vacinal exatamente então por que que não fizeram isso é uma coisa pra se questionar mesmo bom, é inacreditável com relação ao coronavírus o caseiro teve aqui há alguns dias 15 dias 18 dias 20 dias aproximadamente acho que nem isso falando sobre a doença enfim alguma mudança porque houve uma mutação o caseiro do vírus segundo eu ouvi ontem a explicação da doutora Esther Serdeira Sabino Esther Serdeira Sabino minha grande amiga maravilhosa foi a minha co-orientadora do meu doutorado ela é médica ela é médica ela é pediatra de formação e ela é pesquisadora é chefe do Hemonucle do Hemocê de São Paulo é uma enorme pesquisadora é uma mulher que além de todos tem sete filhos alguns filhos adotados é uma mulher fantástica que aliás faz a melhor feijoada que eu já comi a grande Esther um beijo pra Esther viu Esther ela conhece muito do que fala na verdade esse vírus sofreu uma mutação pra ele vir de um morcego pro homem né essa foi a questão né esse vírus circula amplamente em morcegos esse vírus pra fazer o que a gente chama desse salto interespécies né que os americanos os americanos chamam de spillover que é o derramamento pra um vírus passar de uma espécie animal pra um ser humano ele precisa sofrer uma mutação uma mutação tal qual ele ele encontre um receptor no homem pra ele penetrar então esses vírus já circulam amplamente circulam entre morcegos lá na China tem vários estudos né no caso do SARS lá atrás esse vírus ele passou pro hospedeiro intermediário que é aquele gato do mato civete do civete e passou pro homem no MERS que foi um outro coronavírus lá durante o médio ele passou do morcego e provavelmente defecou em locais da água onde os camelos bebiam água e passou do camelo pro homem nesse existe uma uma discussão quer dizer se foi direto de um morcego pro homem ou tem um hospedeiro intermediário então esses vírus são vírus RNA sofrem muitas mutações e ele tem que sofrer uma mutação tal qual que ele encontra uma adaptabilidade no homem então ele tem que ter mudado mas esse nosso vírus tem uma homologia de quase 98% com o vírus de morcego que circula exatamente naquela região de Guandong ali próximo de Juan onde surgiram os primeiros casos então essa é a ideia da mutação pois aí as precauções orientações enfim continuam as vezes o pessoal anda desesperado por aí o pessoal comprando máscara todo torto e à direita não tem mais máscara para vender em Santos é bom para quem está vendendo a máscara que é uma caixa que estava a 10 reais até a semana passada já estava a 65 reais então teve um aumento substancial as orientações são as mesmas para qualquer doença respiratória nós temos por exemplo a influenza B H1N1 temos várias doenças respiratórias e que devem ser seguido a mesma orientação para o coronavírus que faz parte do que a gente chama de etiqueta respiratória então ao tossir ao espirrar sempre utilizar a dobra se você não tiver um lenço não tiver um papel você a dobra do seu braço lavar as mãos com água e sabão periodicamente se naquele momento não tem água e sabão utilizar o álcool gel e não é só passar o álcool gel e deixar ele evaporar não é friccionar as mãos entre os dedos entre os dedos entre as unhas então são etiqueta respiratória que a gente chama é porque a partir do momento que você espirra você tosse aquelas gotículas elas vão se espalhar e ela pode ficar impregnada nessa mesa ela pode ir para o nosso amigo do lado e isso faz com que a pessoa se contamine então basicamente são questões de higiene lavar as mãos periodicamente com água e sabão utilizar álcool gel quando não tiver condições de lavar as mãos com água e sabão e a etiqueta respiratória não utilizar copos de pessoa que esteja contaminada não utilizar talheres objetos que essa pessoa contaminada esteja mas não é necessário todo mundo ficar saindo de máscara na rua pelo menos não até este momento as pessoas ficam desesperadas já querem usar máscara porque vão não a gente tem que ter os cuidados mínimos para que essa doença não se propague assim como todas as outras respiratórias que a gente tem isso daí é o resultado desse clima de medo das pessoas desconhecimento e também a difusão das chamadas fake news não só na política mas tem muita informação errada muita gente inadvertidamente dando informações desencontradas e erradas gostaria de citar que o caso de um bombom na internet é o vídeo de um químico autodidata seja lá o que isso significa exatamente que ele recomenda que não se use o álcool e as pessoas lavem a mão com vinagre agora imagina as pessoas vão parecer saladas ambulantes e também um caso também aí já é muita irresponsabilidade até criminoso um pastor no Rio de Janeiro pastor evangélico que ia fazer um culto e ia vender no culto a cura para vários males entre eles o coronavírus esse tipo de coisa a gente só combate com informação de qualidade ouvindo os especialistas que nós estamos fazendo aqui nesse momento ouvindo especialistas que tenham realmente credibilidade que tenham conhecimento e mais do que isso a gente valorizar o trabalho científico conhecimento chega de crinices populares de as pessoas acharem que o mundo é como elas imaginam que o mundo seria ou que elas gostariam que o mundo fosse diga caseiro você está aí indignado isso aí é impressionante mas me parece que é uma coisa que que assim o raciocínio cada vez que eu tenho mais é que quando eu vejo um negócio desse não é possível que as pessoas acreditem nisso não é normal isso né mas de qualquer maneira para esses caras existirem e ganhar apoio as pessoas disseminarem isso é porque alguém acredita isso realmente me assusta um pouco mas eu queria fazer um exercício muito rápido me permite um minuto aqui olha só esse dado que eu vou mostrar para vocês é que quando a gente vê esses dados que estão acontecendo na China a gente se assusta um pouco porque os números lá são muito grandes né a China tem um bilhão e trezentos milhões de habitantes então eu fiz um exercício de matemática que é assim o local que está rolando essa epidemia o epicentro é uma cidade chamada Ruan que é um município seria equivalente a um município e Rubei é um estado o estado de São Paulo tem 59 milhões de habitantes nós temos 46 a gente tem 45 milhões com 46 milhões de habitantes de São Paulo e Rubei em dois meses nós tivemos 80 mil casos Rubei é o estado o estado o epicentro de 92 mil casos 80 mil casos aconteceram em Rubei tá certo com 2.800 óbitos e 3,5 de letalidade isso dá 0,1% da população infectada em que? ah, infectada infectada 80 mil casos de 59 mil habitantes é que as pessoas se colocam exatamente nesse 0,1% veja 0,1 mas veja só vamos extrapolar esse 0,1 para Santos Santos tem 433 mil habitantes 0,1% isso aconteceu em dois meses vamos partir do pressuposto que a gente não aprendeu nada com essas coisas não tomasse nenhuma medida que nós estamos tomando em dois meses nós teremos 587 casos o que eles têm em dois meses lá 0,1% dá 587 casos partindo da possibilidade da mortalidade de 1% nós teríamos 6 óbitos se a gente trabalhar com a mortalidade de 3% nós teríamos 18 óbitos veja você não vai ser um desses 18 óbitos já morreram 12 aqui por conta dessa tempestade e nós estamos com esse pânico coletivo e outras doenças são muito mais letais o sarampo o vírus a influência 80% evoluem de uma forma de um resfriado comum que seriam 470 casos nós teríamos 20 pacientes que precisariam de UTI apenas se isso acontecesse nessa velocidade de disseminação que aconteceu e roubei o epicentro da epidemia que não vai acontecer porque eu quero crer que a gente aprendeu com o que está acontecendo lá e a gente está o tempo inteiro falando das medidas de prevenção e que a Ana Paula falou muito claramente essa é uma doença de transmissão por gotículas não é aerosol não tem escrito aerosol o que significa isso a gente transmite por contato essas partículas que depositam aqui da minha boca eu falar eu tossi elas se depositam o indivíduo põe a mão aqui você tosse põe a mão na boca comprimento o outro e as pessoas acabam disseminando esse vírus o ato de lavar a mão com água e sabão né e não se encha disso o álcool 70% é o suficiente para eliminar 90% dessas partículas e é isso que a gente tem que fazer lavar as mãos álcool gel lavar as superfícies de casa de fechadura nos órgãos públicos é isso que a gente tem discutido e trabalhado intensivamente parar com esse pânico máscara usa quem tem sintomas quando a gente vê lá na Ásia eles usam máscara eles usam máscara porque eles estão com sintomas respiratórios para não passar para os outros não tem sentido é uma conscientização não tem sentido não ser com a máscara na rua como se esse vírus estivesse aí no ar fora que eles já tem o hábito de usar máscara por causa da poluição ambiental já é um hábito deles então é exato é super importante aliás merece destaque aquela foto de onde tinha na Folha de São Paulo a imagem da China antes e depois da epidemia sumiu aquela número de poluição é porque diminuiu a atividade comercial industrial eu acho que a gente já tem essas questões totalmente em toda a cidade o estado de São Paulo o município já trabalhou já discutiu imensamente todas as questões possíveis agora a população tem que fazer a parte dela que é essa são hábitos de higiene individual que nós temos que incorporar isso definitivamente não é só agora lavar as mãos com frequência não espirrar e pôr a mão a Ana falou da questão da etiqueta isso nós vamos estar eliminando uma série de outras doenças principalmente as de transmissão respiratória vamos para o nosso segundo intervalo e já já voltamos com a sequência aqui do ponto de vista em instantes muito bem estamos de volta aqui na sequência do ponto de vista não é e mais uma vez lamentando profundamente os acontecimentos os eventos aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista em especial Santos São Vicente e principalmente Guarujá as pessoas foram vítimas das fortes chuvas que assolaram aqui a Baixada Santista na noite de ontem segunda-feira e madrugada desta terça-feira previsão infelizmente continua para chuva menos intensidade evidentemente continua chovendo aquilo que a gente falou o solo já vem muito úmido as paredes das casas dos prédios enfim uma umidade geral porque está chovendo uma barbaridade há cerca de dois meses algo assim inimaginável eu conversava aqui com o caseiro que é o mais antigo depois de mim evidentemente nós nunca vimos nunca nunca vimos a Ana também acho que não o Arco Santana com certeza não tanta chuva com tanta intensidade sequencialmente assim porque a gente está acostumado com aquela coisa o calor o verão 34, 35 bate para 37 38 aí de vez em quando cai aquela tromba d'água só que dali a pouco está tudo seco começa o sol de novo o calor esse é o verão daqui da nossa região de Santos principalmente São Vicente aquela coisa do verão úmido e você sua acabou de ter uma banha está suando a gente não viu isso desde dezembro para cá uma coisa inacreditável eu não gosto tem horror esse clima é um clima difícil de se acostumar mas que é uma coisa que impacta a gente que impressiona a gente então ela vem chovendo 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 ontem choveu mais do que a gente estava do que se podia se imaginar praticamente choveu o mês de março inteiro numa única madrugada numa única noite e aconteceram todas essas situações terríveis esses alagamentos e a gente vai tendo mais informações ao longo do dia ao longo do programa já são 12 mortos confirmados estamos ao vivo às 14 horas e 20 minutos durante o período da noite na reprise do programa evidentemente até lá você vai ter outras informações de todo o nosso departamento de jornalismo aqui da Santa Cecília TV lembrando que o governador do estado João Dória esteve aqui na região sobrevoando o helicóptero corajosamente porque poderia ter inventado uma dorzinha de barriga qualquer e não mais veio então a gente tem que elogiar o Dória nesse ponto afinal de contas entrar num helicóptero de bate-chuva com o céu totalmente cinzento para ver a tragédia que se transformou aqui a região merece aí nossos elogios embora seja obrigação do governador do estado fazer esse tipo de coisa faz parte do cargo pelo qual foi eleito o que a gente espera é que as coisas possam se amenizar mas infelizmente Ana Paula tem previsão de chuva para o resto do mês de março e ainda uma chuva que ela é contínua e forte porque o que nós temos realmente de experiência aqui é uma chuva forte e para logo e tudo está seco o problema é que essa chuva ela está ficando contínua sem parar em grande volume e isso realmente é muito preocupante para os próximos dias agora o caseiro você falou no primeiro bloco na questão dos plantões do Emílio Ribas em Guarujá sobre a leptospirose você ficou espantado com o número de casos e casos graves inclusive agora o que a gente vê de pessoas resfriadas com tosse como Ana Paula é impressionante parece que metade da cidade está resfriada outra metade está ficando é incrível esse é um dado sensacional porque eu acho que isso vai ao encontro do que nós estamos discutindo na verdade se faz uma enorme confusão entre resfriado e gripe resfriado esses sintomas que nós temos e predomina obviamente nesses períodos de maior umidade é interessante porque o resfriado são aqueles sintomas congestivos alto onde você tem obstrução nasal curiza uma tosse irritativa eventualmente você espirra muito não tem febre se tiver uma febre baixa isso é o clássico resfriado e saibam o resfriado é causado por muitos vírus adenovírus rinovírus o segundo vírus que mais causa resfriado é uma espécie de coronavírus é um coronavírus que circula e que causa o resfriado comum que não é esse coronavírus epidêmico então veja que interessante e esses resfriados eles têm transmissão interpessoal por gotículas a transmissão dele é justamente essa mão contaminada o indivíduo cumprimenta o outro põe a mão do nariz eu comentei eu dei uma aula recentemente que a gente fez um treinamento aí pra cidade eu mostrei um trabalho que aliás esse trabalho voltou está sendo discutido direto que eu mostrei os americanos fizeram estudo numa sala de aula eu estou coçando até o nariz aqui em uma hora em uma hora eles ficaram filmando sem autorização dos alunos depois pediram autorização um consentimento informado o indivíduo põe 53 vezes a mão na pele e na face em uma hora a gente chega a pôr 53 vezes a mão quatro vezes na boca cerca de seis a oito vezes no nariz coçando o olho ajeita coça a cabeça põe a mão no queixo é assim que se transmite quando eu ponho uma mão aqui tem uma partícula infectada e ponho a mão aqui no meu nariz eu estou transmitindo a doença é por isso a importância da questão da higiene de lavar as mãos quanto mais possível é do contato o resfriado tal qual o coronavírus aí é uma doença por transmissão interpessoal e por contato daí a questão de a gente já começar a trazer esses hábitos e certamente isso é decorrência desse aumento de número de casos muito grande chuva as pessoas ficam mais confinadas e obviamente aumenta o risco dessa transmissão também interpessoal diga o Santana Alexandre Paiva acompanha a gente aqui ele complementa a fala do doutor caseiro diz ele as tragédias recorrentes por deslizamentos dos morros em costas são consequência da especulação imobiliária que obriga a população mais pobre a ocupar essas áreas de risco são verdadeiras tragédias anunciadas e o Estado não é só omisso é cúmplice de toda essa situação até a página 7 entendeu até a página 7 eu já disse aqui o Fernando Chagas ontem participou conosco aqui ano passado ele fez um uma observação né como seria realmente muito difícil né se evitar tragédias daquele momento pra frente no Brasil porque não é dinheiro o poder público no Brasil né municipal estadual federal enfim quebrou os prefeitos 80 e tantos por cento dos prefeitos pelo Brasil afora né eles dão festa no final de semana quando eles pagam o salário dos seus funcionários em dia sem atraso né é uma alegria uma felicidade você tem o Rio Grande do Sul quebrado você tem Santa Catarina quebrada Paraná Minas Gerais São Paulo é um estado que ainda se mantém no equilíbrio mas tem problemas salariais salários são baixos enfim acabou de passar hoje inclusive na Assembleia Legislativa a reforma que foi enviada pelo governo Dória a reforma previdenciária é uma situação difícil confusa os salários já não são bons né os salários bons ficam pra Sabesp Ctesb MTU são as empresas de economia mista do governo do estado de São Paulo ou seja a situação é muito complexa ah o poder público tem culpa claro tem responsabilidade também mas não adianta só culpar o poder público não sei como é que vamos sair dessa situação não é isso não sem dúvida eu acho que nós temos que repensar o modelo social o modelo que a gente se quer na verdade eu acho que está cada vez mais claro que houve dentro dessa lógica desse sistema e posso estar equivocado e me perdoem até mas aquela vez mais uma enorme concentração de renda na mão de poucas pessoas né é uma enorme questão de diferença de taxação em grandes fortunas e é isso não tem consumo porque esse dinheiro está na mão de poucas pessoas que não tem como gastar todo esse dinheiro e as pessoas não tem dinheiro porque então a gente precisa pensar em que modelo a gente quer eu acho que tem que ter por exemplo uma taxação progressiva para indivíduos que tem mais dinheiro eu acho que tem que mudar esse modelo esse modelo se esgotou ponto é isso o dinheiro está em algum lugar onde que ele está né se a gente vê os exemplos né semestral da questão dos lucros dos grandes bancos é um absurdo como é que pode uns lucrar então a gente tem que repensar esse modelo que obviamente vai ser fruto de uma próxima discussão numa mesa aqui né doutora enquanto houver esse desequilíbrio social esse desequilíbrio de renda e não seja pensado justamente nessa redistribuição nesse pensamento de diminuir um pouco não extinguir mas diminuir um pouco essa desigualdade a gente não vai ter uma sociedade justa e isso nos preocupa muito porque os modelos até agora apresentados não fizeram esse papel é e a gente lembra sempre aqui eu já comentava no intervalo nós tivemos o fórum fórum internacional de Davos né todo mês de janeiro acontece na Suíça lá reúnem-se as principais economias do planeta né os principais empresários do planeta ou seja não tem pobre lá para discutir e debater né o que vem pela frente e por que é que lá os dois temas centrais dessa edição de janeiro agora onde o Brasil foi representado Paulo Guedes foi exatamente diminuição da desigualdade social no mundo no mundo não é aqui ou ali é no planeta e a preservação do meio ambiente no planeta era uma pergunta básica que cada cada representante de país respondia o que o seu país está fazendo para a diminuição da desigualdade social e para a preservação do meio ambiente foi quando o ministro Paulo Guedes disse aquela barbaridade lá que pois é mais uma dizendo que os pobres eram responsáveis pelo desmatamento que iam lá desmatar para poder comer na Amazônia enfim era aquela situação toda isso pegou muito mal e foi mais um tiro na imagem já desgastada que tem o Brasil por conta dessa situação toda então veja bem se no evento desse porte dessa magnitude eles estão discutindo isso eles estão debatendo isso eles estão sentindo que a economia do planeta vai explodir ou vai implodir se você não colocar mais gente no mercado para consumir para dar renda para essas pessoas a economia vai travar a roda vai parar de girar e o que vai acontecer no mundo ninguém sabe eles sabem porque eles tem muitas informações que nós não temos ainda quando chegar para nós já aconteceu infelizmente é assim mas essa gente tem informações absolutamente privilegiadas até porque vivem com pesquisas diárias ou semanais no máximo então a preocupação nossa tem uma razão de ser está certo? a preservação ambiental também vai nessa toada o Diego Butrão que acho que menos pelo pelo sentido humanista desses grandes empresários é mais pelo sentido econômico mesmo da sustentabilidade do modelo econômico que eles defendem mesmo não tem dúvida que você desequilibra o meio ambiente acaba com matérias primas o negócio deles fica em risco também estamos em cima da hora fechando aqui o ponto de vista Ana Paula obrigado prazer ter você com a gente aqui foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez eu quero mais uma vez pela participação pelas informações importantíssimas Santana diariamente conosco e a gente com você de segunda a sexta-feira uma e meia da tarde ponto de vista é ao vivo e a nossa reprise você acompanha às oito da noite esperamos que as coisas se amenizem aqui por Santos São Vicente e Guarujá principalmente que a chuva diminua e que as famílias aí tenham força pra recuperar especialmente o lado material acaba ficando em segundo plano aqueles que se perderam que são desaparecidos enfim que as famílias tenham fé e que as coisas corram da melhor maneira possível valeu gente obrigado tchau